Música 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 Estamos aqui começando esse treinamento para salto de paraquedas Música Para falar a real eu estou bem assustado Eu perdi uma aposta com meu irmão, me convenceram a fazer isso, mas se eu pudesse desistir eu desistir agora Estou aqui com as pessoas que eu conversei e troquei uma ideia todas falaram que a sensação é incrível Volta outra pessoa mesmo Se o paraquedas não abrir eu tomo esse redbook e dá asas Vamos que vamos Música 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 O que é isso? Então eu vim aqui pro canto, pra fazer o pessoal, porque na moral, preciso de um tempo pra mim, porque com esse vento não tá ajudando. É um papo de que um quebrou a perna, é um papo de que o paraquedas não abre. Será que eu pulo mesmo? Vocês devem estar se perguntando qual foi o final dessa história, né? Um drama, digamos assim. Se você quer realmente saber, vê o final desse vídeo, vai! Tchau! 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 Tchau!